No Chipre, o governo anunciou hoje a criação de um fundo de investimento de solidariedade para tirar o país da crise. A medida substitui a proposta rejeitada no parlamento para taxar os depósitos em bancos da ilha mediterrânea. Os bancos chipriotas fechados há cinco dias só reabrem na próxima terça-feira. Funcionam apenas os caixas eletrônicos. O país de apenas um milhão de habitantes é apontado como paraíso fiscal para investidores do mundo todo. Direto de Berlim, na Alemanha, Flávio Aguiar analisa como o Chipre chegou a esta situação crítica. Em primeiro lugar, a razão foi a desregulamentação do seu setor bancário, que cresceu desmesuradamente. Os bancos detêm algo como oito, dez vezes mais do que o produto interno bruto da própria ilha. E isso acabou se transformando em uma dívida desproporcional. Por quê? Porque uma grande parte desse dinheiro que os bancos tinham coletado estava investido em bônus da dívida grega. Ora, a Grécia afundou, como se sabe, e a sua dívida foi reescalonada, por ser, realmente, em grande parte, impagável. A Grécia não tinha mais como pagar. E isso fez com que faltassem recursos aos bancos cipriotas, em tal montante que o governo mesmo não tinha condição de socorrer. Os bancos não tinham condição de bancar. Por isso, se viu forçado a recorrer ao Fundo Monetário Internacional e também à Comissão Europeia, esse fundo de emergência existente na Europa. Por outro lado, é bom assinalar, o Chipre, na zona do euro, não tem mais soberania sobre sua própria moeda. A soberania do euro está em outras mãos. Está em mãos de economistas mais fortes, de bancos mais fortes, como os alemães, por exemplo, os franceses, inclusive, além de países como a Holanda, a Finlândia, que estão fora de perigo, pelo menos momentaneamente, com relação a essa crise. De modo que, ao contrário da Islândia, que tinha sua coroa, o Chipre não teve como recorrer, por exemplo, a uma desvalorização da sua moeda ou outros mecanismos desse tipo. Flávio Aguiar, de Berlim, para a TVT. Flávio Aguiar